Olá, você está em Contraplano. Como é que eu posso escritar um cara com um fuzil nas costas com uma barbinha falsa falando que é o Tchê? Não é possível. Posso ser condenado à cruz pelo que eu vou falar, mas eu acho que o Nelson não era exatamente um conservador. Grandes cidades, grandes crimes e ótimas narrativas. Eu diria que o grande personagem que é encarnado simultaneamente por todos esses personagens é a corrupção. Vigilante e sanitário, você está liquidado, você acaba com qualquer possibilidade de criação. Você precisa fazer isso com uma discussão sociológica. Esse filme, eu acho que o interesse dele é que ele é sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Cada fala dele é um gesto de política. Um confronto com esse monstro chamado realidade, que é sempre uma coisa abominável, horrorosa. E de certa maneira, eu acho que ela tenta realmente salvar o filme pela poesia. Mostra para nós brasileiros que a Amazônia não é um privilégio nosso. Porque ninguém conseguiu isso antes no Brasil. Eu acho que não conseguirá mais. Esse filme dá vontade de comer, Celso? Dá. Dá? Cochinha. Eu acho que nem avisou você next time. Você diz que nada só sei bem. Você diz que nada a implied. Eu acho que ela temолн зад incluído que esse thigh.